O Tribunal de Contas do município foi absolutamente claro no relatório das contas de 2006. Nos últimos 10 anos, nós deixamos de investir 5 bilhões na educação, porque estamos fazendo as contas erradas e estamos continuando a fazer para 2008. A senhora está dizendo que a senhora não é responsável por isso. Nós não lidamos com receita. Nós executamos o orçamento que é repassado à Secretaria Municipal de Educação. Eu não tenho acesso à receita, essa é uma questão que a senhora deveria colocar para a Secretaria Municipal de Fazenda quando ela estiver aqui. Secretário, em novembro de 2005, nós tivemos uma audiência pública e o senhor declarou que a cidade do Rio de Janeiro tinha 5% de seu orçamento destinado à área de assistência social. O município do Rio dedica de seu orçamento 1,46% do orçamento, bem distante do 5% que o senhor em 2005 disse que a cidade do Rio de Janeiro dedicava à assistência social. Por que o senhor não consegue ter mais recursos para alcançar aquilo que o senhor disse que já era alcançado? Se a senhora me perguntar 1,46% é suficiente, não, podia ser mais, evidentemente. Mas também eu peço a colaboração da senhora aqui, sempre colaborativa, na questão do cofinanciamento estadual, que a gente não recebe, que é importante para a composição dos 5%, e, sobretudo, o aumento dos recursos vinculados do governo federal. Mas, então, em 2005, secretário, os 5% não existiam também. Então, o senhor se enganou quando o senhor disse... Eu não tenho... Vereadora, eu não tenho os dados de 2005 aqui. Eu posso encaminhar para a senhora os estudos de 2005. Não perdemos. Então, a capacidade do município... O senhor não reclamou em 2005 do governo estadual nem do governo federal. O senhor disse que o município do Rio dedicava, do seu orçamento, 5%. O senhor, então, se enganou. Vereadora, eu não estou com a memória de 2005 aqui, porque dois anos se passaram. Em 2007, nós tivemos uma... Até agora, nós temos uma dotação inicial de 42 milhões e já foram executados 36 milhões. Em 2008, a previsão é para 50 milhões. É um aumento expressivo. São mais 13 milhões. Nesse valor também está o 1 milhão e pouco do convênio que foi feito com o tio Carlos, sem concorrência, para atividades na Cidade das Crianças. Não, não está nesse valor. Não, ele está onde? Não está no valor. Isso é manutenção. Contratado sem licitação, porque não existe forma jurídica de se contratar, de fazer uma licitação para contratar um artista. Eu posso fazer uma licitação para contratar... É o único no Rio de Janeiro que faz evento para crianças. É isso que o senhor está me dizendo, secretário. No apanhado, na pesquisa que nós fizemos... É o único. Nós consideramos ele o único, não. Não, o único não. Consideramos ele o melhor. O senhor não tem condições, nem tem o direito de considerar alguém o melhor, tendo outros. Para isso, existem as leis, existem as regras. Não pode ser da sua livre e espontânea vontade e decisão, que esse é melhor que o outro. Você sabe que na semana em que ele foi contratado, ele saiu do PV e foi para o DEM. Se filiou ao DEM. Quer dizer, foi uma coisa bastante delicada. Minha primeira pergunta é, o senhor é o ordenador de despesas da RioTur? Não, não sou ordenador. Orçamentariamente, a RioTur está na Cultura. É isso? Não, não. Secretaria da Cultura. Não, a RioTur é uma empresa separada. Não está no... Não. A unidade orçamentária da RioTur é a Secretaria da Cultura. É? Não. É a Secretaria da Cultura. Desculpe. Então, a primeira coisa que eu quero constatar é isso, que a RioTur está na unidade orçamentária da cultura. Essa prefeitura é uma loucura. A gente não consegue entender onde é que as coisas estão. É uma coisa de louco. Fazer essa fiscalização orçamentária dessa prefeitura é um samba do crioulo doido. O orçamento... Não, está me esclarecendo aqui que o orçamento está vinculado à cultura. E o órgão é RioTur. Não tem isso. É, pois é. Bom, é uma surpresa para o senhor. Pois é, para mim também. Mas é a realidade. Então, é bom que a gente saiba o que a gente está fazendo. O senhor teria, não quero ir muito para trás, mas de 2004 até agora, 2007, como é que é essa série histórica dessa proporção do fluxo de turistas para a cidade do Rio? Teria. Onde é que estava isso? Minutinho, porque... Se alguém procurar de uma comunidade, uma associação de moradores, tiver com problema de esgoto em sua comunidade, ela tem que procurar quem? Secretaria de Meio Ambiente, não é isso? Secretaria do Habitat, através da ouvidoria da Secretaria do Habitat. Isso foi a solicitação que a Secretaria do Habitat fez à SEDAI. Mas o Habitat, aí passa para vocês, seria isso? Porque o Habitat não tem condições de fazer isso. Não, não, nós não estamos seguindo exatamente o decreto do prefeito. Eu não sei se eles têm um contrato de proteção. Meu Deus, eu quero deixar claro aqui o meu protesto veemente, a minha indignação, tem um ano, vai fazer um ano, que assumiu um governo estadual, fizeram um escarcel com a transferência, que vai ser uma maravilha, as favelas agora vão ser atendidas pela prefeitura, na questão do esgoto, e vai dar muito certo. E até agora não tem uma intervenção. Os esgotos estão explodindo, são um milhão e meio de pessoas que vivem nessas comunidades. A senhora não perguntou ao secretário de Habitação se isso é verdade? Eu, o secretário, eu estou perguntando ao senhor, porque a última vez que o senhor veio aqui, o senhor disse, o senhor me disse na última audiência, que o senhor seria o responsável pelo tratamento de esgoto das favelas do Rio de Janeiro. Foi isso que o senhor me disse aqui, em maio desse ano. A questão do esgotamento, do esgoto, nas favelas, nas comunidades, o senhor poderia dizer como é que a secretaria se organizou para tratar essa questão? Estamos buscando, junto à CEDAI, todas as informações necessárias para que a gente possa estar fazendo planejamento de trabalho para atuar na manutenção dessas comunidades. Vamos estar licitando até nos próximos meses a possibilidade de poder estar atendendo essas comunidades diretamente pela secretaria. Eu quero, presidente, aqui manifestar de novo, com toda a veemência que eu possa me manifestar, o protesto contra a forma como foi conduzida essa questão. Isso foi em março, nós já estamos em dezembro, não tem ninguém cuidando de esgoto em favela há um ano. Então, a verdade é que isso é o retrato de como a prefeitura trata 1 milhão e 500 mil pessoas que vivem nessas áreas carentes. Eles não têm, até agora, não sabem a quem se socorrer, porque quando procuram a CEDAI não é mais com a CEDAI. E no governo, na prefeitura não tem ninguém tomando conta disso. Você vai, o senhor ouviu aí, ainda estão preparando as licitações nos próximos meses. Ou seja, ainda temos aí um período pela frente em que ninguém sabe o que fazer nessas comunidades. E no governo, não tem ninguém sabe o que fazer nessas comunidades.